Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira com uma confusão na Gávea e nos bastidores do Flamengo. Vou falar sobre isso, vou falar sobre Rodrigo Caio que sofreu uma nova lesão e a preparação do Mengão para o jogo deste sábado contra o Volta Redonda vale a Taça Guanabara. Então assiste o vídeo completo. Não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E se você não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botão vermelho aqui embaixo, escrito INSCREVA-SE. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like é importante demais para o nosso trabalho, o teu like é importante demais para o nosso crescimento e ajuda muito aqui no nosso canal. Bom, vou começar o vídeo já com uma notícia que não é tão boa. O que aconteceu, Flazueiro? O Rodrigo Caio, infelizmente, voltou a sentir a coxa. Mano, assim, é um cara muito bom de bola. Flazueiro é um cara que joga muito bem, é um cara que, sabe, que está sempre muito bem colocado, muito bem posicionado, um zagueiro que nós gostamos pelo que ele entrega em campo, mas, infelizmente, o Rodrigo Caio está com um problema sério de lesões. Desde o meio do ano passado, o jogador vem se lesionando bastante, desde a metade do ano passado, o jogador vem sofrendo muito com lesões, e hoje, mais uma vez aí, o Rodrigo Caio, ontem, né, saiu a noite que ele estava lesionado, e que é dúvida para o jogo de sábado, e dúvida também para o jogo de terça. Vale lembrar que ele jogou apenas o primeiro tempo no jogo contra a portuguesa, e isso aí deixa a gente ainda mais preocupado. Mas também tem notícias boas, porque ontem a LDU, né, Liga de Quito, empatou com o Nyon Lacaleira, lá na casa do Nyon Lacaleira, no Chile, e agora o Flamengo é o líder isolado do Grupo G na taça Comebol Libertadores. O Flamengo aí ganhou, né, do Vélez, então, nesse momento, está da seguinte forma. Flamengo, primeiro, em segundo, ali, está os dois clubes com um ponto, o Nyon Lacaleira e a LDU, e em quarto, está dando aí o Vélez, lembrando que o Flamengo enfrenta o Nyon Lacaleira na próxima terça-feira, no Maracanã, jogo aí pela segunda rodada da fase de Grupo. O Flamengo se reapresenta hoje, no Ninho do Urubu, ontem folgou, hoje se reapresenta, e o foco é total nesse jogo contra o Volta Redonda. E daí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Mano, você, torcedor rubro-negro, você, você, se fosse o Flamengo, se você fosse o presidente Rodolfo Landim, você, se você fosse o Rogério Senna, desculpa, se você fosse o Rogério Senna, você jogaria com o time principal para garantir a taça Guanabara, ou você arriscaria e jogaria com o time reserva para poupar os jogadores principais para o jogo da próxima terça-feira. Coloca, por favor, nos comentários, nos bastidores, rola o papo de que ele pode vir, sim, com o time principal ou um time um pouco mesclado, um pouco misto para esse jogo de terça, de sábado, contra o Volta Redonda. Lembrando, se o Flamengo ganhar, o Flamengo é o campeão da taça Guanabara. Então, vale uma taça, vale um troféu, vale gritar, é campeão, tem que analisar muito bem toda essa situação. Vamos falar de confusão no Flamengo, confusão com o Marcos Braz, o que aconteceu, Flávio? O que está acontecendo? Mano, vou explicar. Aconteceu uma grande confusão ontem, um grande equívoco com o Marcos Braz, né? Um conselheiro entrou com uma denúncia contra ele no conselho porque existe uma empresa, Sport Entertainment Group, uma empresa holandesa que faz agenciamento de jogador e tal, e daí o conselheiro entrou contra ele com uma ação, né? Essa matéria saiu até no Jornal o Dia. O conselheiro entrou contra ele com uma ação, entrou contra ele mostrando, denunciando ele, porque na posição de vice-presidente de futebol, o Marcos Braz não pode ter nenhum envolvimento com atleta. Por exemplo, ele não pode ser empresário de atleta, ele não pode ter ligação com empresa que empresaria atletas, ele não pode, ele não pode levar vantagens em negociações, ele não pode, mano, ele só tem que chegar lá, contratar e acabou. Só isso. E daí tem um cara que tem o mesmo nome do Braz, o mesmo nome, Marcos Braz, que é funcionário de uma empresa holandesa que agencia jogador. E o nome do Marcos Braz, desse Marcos Braz, são dois Marcos Braz, o nome desse Marcos Braz aparece nessa empresa holandesa. Uma pessoa do conselho do Flamengo viu isso e foi lá denunciar o Marcos Braz porque não pode. E logo depois, o pessoal do Jornal Dia conseguiu encontrar lá o verdadeiro Marcos Braz, o outro Braz, né? Sem ser o Braz aqui do Flamengo, o Braz dessa empresa. Inclusive, o cara até falou quem dera se eu fosse o Marcos Braz do Flamengo. Então, foi uma confusão que fizeram e logo depois que saiu a matéria também, essa pessoa do conselho foi lá, retirou a denúncia, tirou a queixa, né? Que tinha lá contra o Marcos Braz e seguiu tudo normal. Foi uma confusão, mano, mas uma confusão que gerou um tumulto danado ontem porque, pô, mano, se você ver, mano, isso é gravíssimo. Se isso acontecesse, seria gravíssimo, mas ainda bem que não aconteceu, tá tudo certo, não tem nada e a gente vai seguir focado no jogo de terça-feira, jogo importante da Libertadores. Falando ainda sobre o Marcos Braz, o Conselho Deliberativo do Flamengo vai votar para que todo mundo que quiser se candidatar a deputado, a governador, a senador, a prefeita, a presidente, a qualquer coisa, qualquer cargo político, se um vice-presidente do Flamengo ou presidente do Flamengo quiser se candidatar, ele vai ter que se afastar do clube. Ele não vai poder estar ligado ao clube, ele não vai poder estar ligado a... nada ao Flamengo, né? Por exemplo, o próprio Marcos Braz, ele veio vereador, ganhou a eleição sendo vice-presidente de futebol. Se fosse, depois dessa votação, se isso for aprovado, se o cara quiser ser político, ele vai ter que deixar o cargo dele dentro do Flamengo. Não vai poder acumular essas duas funções. Lembrando que hoje é permitido, mas se caso isso aí for votado e for aprovado, não vai poder mais... é... é... fazer isso. Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. Agora, mano, eu vou abrir a loja aqui, vou abrir o camelô. Presta atenção. Eu tenho um iPhone 12 na caixa lacrado que eu vou sortear lá no Instagram, mano. Então amanhã, fica ligado, meio-dia, vai sair o sorteio lá no Insta. Um iPhonezão 12, 64 gigas. iPhone mesmo, mano. Original, 12, tá bom? E amanhã também. Amanhã, na verdade, eu vou lançar o sorteio lá. E amanhã eu vou sortear, aí já vai ser o sorteio mesmo, brabo, esse celular e essa camisa de jogo do Mengão. Pra quem, Flazueiro? Pra todo mundo que abrir a conta usando o cupom Flazueiro no BRB Fla. Presta atenção, gente. Quando você abre a conta, é de graça. Você ajuda o Flamengo, ajuda e muito o Flamengo. E quando você usa o nosso cupom aqui, eu sempre procuro dar prêmios. Essa semana eu dei 100 camisas. Agora tem essa camisa de jogo e esse celular. Abrir a conta é muito fácil. É só você vir aqui, na sua loja de aplicativo, escrever Nação BRB Fla. É esse aplicativo aqui. Você vai lá, baixa ele, abre seu nome completo, seu CPF, seu telefone, vai colocando seus dados, vai pedir uma foto do seu documento, depois vai pedir uma foto sua. Depois da sua foto, eles vão te perguntar, você tem um cupom? Você responde sim e escreve FLAZOEIRO. Pronto. Todo mundo que está abrindo conta usando o cupom FLAZOEIRO, preste atenção, todo mundo que está abrindo conta usando o cupom FLAZOEIRO está concorrendo a essa camisa do Mengão de jogo, de jogo do Mengão e também a esse, aí, eu estou confundindo até o celular, a esse celular. amanhã eu lanço lá no Instagram esse aqui para a galera, só para os meus seguidores mesmo, para a gente comemorar a vida, tá certo? Rapaziada, de hoje foi isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like porque ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento e é muito importante para o nosso canal e muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto e é nóis.